Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. A Casa Guido precisa da sua ação solidária. Para quem não conhece, a Casa Guido é uma ONG que ajuda famílias de crianças com câncer. A Casa Guido está necessitando da sua ajuda com arroz, feijão, biscoito, café e nescau. Faça a sua parte, colabore com a Casa Guido. Telefone para contato 3045-6211, repetindo, 3045-6211. A Casa Guido aceita doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Agradecemos de coração a sua ajuda. Uma campanha Casa Guido em apoio Web Rádio Santa Luzia, a voz da comunidade na internet. Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar.